Música Bem-vindos ao Mais Jocado Presto No programa de hoje vamos falar sobre o Velho Logan A mensal do novo Wolverine Pós-Guerras Secretas Que vai ter tanto o Velho Logan Quanto a novíssima Wolverine que é a Laura A X-23 Como eu esperei juntar várias edições Então eu queria falar sobre as edições que eu comprei Acho que eu vou parar de comprar a revista por contenção de gastos Mas aqui a gente tem da edição 5 a 12 Que vai reunir os dois primeiros arcos do Velho Logan Pós-Guerras Secretas A Panini manteve a numeração da saga De onde o personagem surgiu Na verdade ele surgiu de uma outra história Que eu já falei isso num vídeo anterior Mas a revista mensal ela surgiu Nas Guerras Secretas e eles mantiveram o número Então o pós-Guerras Começa a partir da número 5 Então das 5 a 12 tem os dois primeiros arcos do Velho Logan Um arco da novíssima Wolverine Da X-23 Mais duas edições Uma especial E uma anual Uma sozinha, solitária Não tem nada E uma normal Vamos começar a falar sobre a X-23 então Bem, o Solteiros é do Tom Taylor E as cores do E a ilustração David Lopes David Navarro Embora eles Se autem As ilustrações elas vão mudando Num decorrer das histórias E as cores também do Nathan Fairbairn Aqui a gente vai acompanhar uma Wolverine Andando Descobrindo que ela tem outras clones Que foram criadas pela Alchemax Alchemax genética E essas clones dela Estão matando algumas pessoas da Alchemax A Wolverine é contratada para tentar evitar Prender as suas clones E evitar que mais pessoas sejam assassinadas Mas claro que a gente sabe que a Alchemax Não é uma empresa boazinha Desde o ano 299 Ela nunca foi das melhores opções E logo a gente descobre Que ela tem segundas intenções Aí a Laura acaba se aliando aos suas clones Para tentar investigar o que está acontecendo O que está causando a morte precoce Das personagens E ainda desmontar a área de pesquisa genética da Alchemax É uma história engraçada Ela é divertida porque você vê várias facetas da personagem A gente tem uma Laura tentando Ela já passou por muita coisa nesses últimos anos Acho que é uma outra personagem bastante importante do universo Marvel Que foi criada relativamente recentemente Se não me engano foi em 2004 Foi no início dos anos 2000 Que ela foi criada para o desenho do X-Men Evolution Depois ela foi inserida na cronologia da Marvel Tem vários Uma inserção meio bizarra Até que ela se acerta Lá para o final da década de 2000 Do início do... Para o final da década de 2000 E agora ela já está estabelecida E uma coisa que ela parou de fazer Ou ela evita bastante É matar Ela tenta evitar ao máximo matar No início ela era super mortal Mais mortal até que Wolverine Por causa de um gatilho genético Que tinham colocado nela Um cheiro que ela sentia Que ela ficava completamente louca E matava todo mundo E com o tempo ela conseguiu acabar com esse gatilho Gatilho psíquico genético Não lembro direito o que era E agora ela está evitando a todo custo De matar outras pessoas Então e aí a gente tem outras clones Em diferentes estágios de desenvolvimento psíquico Como se fossem personalidades diversas Da própria Laura Tá legal As outras Lauras As outras clones da Dex-23 Elas não tem fator de cura Mas elas não sentem dor O que eu acho que é meio complicado Eu prefiro sentir dor e ter um fator de cura Que vai me manter vivo Do que não sentir dor e sem querer morrer E nem saber o que acontecer O que está acontecendo Mas é uma história bacana Que vai... Como consequência Ela vai ganhar uma... Uma amiguinha Ou quase que uma filha Que é uma clone dela Mais jovem Que de certa forma vai emular Uma... Emular a parceria Que ela chegou a ter com o Wolverine No final da vida do Logan A Laura Ela nunca... Embora o Wolverine sempre tenha parceiras mirins A Laura E a Laura é uma clone dele Eles nunca tiveram uma interação tão grande Até o final Os momentos finais do Logan E... Nesses momentos finais Como eu estou dizendo Antes das guerras secretas O Wolverine acabou morrendo E isso pesou bastante Para a Laura Que estava criando uma... Que criou um laço familiar com ele Enfim Nessa nova fase da personagem Se a gente não tem o Wolverine A gente tem a Laura Lembrando do pai dela Que é o Logan Que ela vai considerar como pai E agora tendo que criar Uma... Jovem adolescente Aqui... Cadê a imagem dela? Uma jo... Que é muito parecida Aqui uma imagem Ah, aqui atrás Até melhor Que ela é um pouco mais jovem Que a Laura E ela é... É como se a Laura Fosse criada De uma forma mais inocente Até tem uma interação Com o doutor estranho E ele fala que a personagem É bastante infantil O que para a Laura Ela achou bem legal É uma história solo Onde a gente tem Essa pequena interação Vai ser no Velho Logan 11 E vai aparecer a Garota Esquilo Eu nunca tinha lido Nenhuma história da Garota Esquilo E essa história Pelo menos é muito engraçada Na Velho Logan 12 A gente vai ter a anual E aí vamos ter uma velha história De troca de corpos Dessa vez A Laura vai trocar de corpo Com a Gwen Stacy Do universo alternativo Lá da Gwen Aranha E aí a gente vai ter Uma história de comédia Essa história Do... Do anual Assim Ela é... Eu também achei ela engraçada Mas eu não sei É... Aonde eles querem chegar Com a nova Com essa Nova Wolverine O que que ele... O que que os autores O que a Marvel Pretende com Com essa personagem Porque a partir do momento Que a gente não tem mais O... O Wolverine Ele se dividiu Em duas facetas O velho Logan Carrancudo Que eu vou falar A seguir E a Laura Que também nunca foi Um amor de pessoa Mas agora Depois de uma De um primeiro arco Mais... Mais leve Ou pelo menos Um primeiro arco De ação Sem muito envolvimento Psicológico Temos duas edições Seguidas de comédia Então talvez Queiram trazer Um Wolverine Mais leve Focar essa Tanto essa interação De mãe e filha No caso Quanto a Uma história Mais adolescente Enquanto o Logan Fica com uma história Mais adulta Bem Vamos ver Eu como eu disse Eu acho que eu vou parar De comprar A revista do velho Logan Não porque ela está ruim Mas porque eu preciso Conter gastos Mas Mais para frente Quem sabe Eu não Não pegue encadernados Nem que seja em inglês Quando A situação melhorar um pouquinho Já em velho Logan A gente tem as oito Primeiras edições Como eu disse São dois arcos Na verdade Dá dois arcos E mais um epílogo Praticamente Que é a edição número oito O roteiro é do Jeff Lemire As ilustrações Do André Sorrentino E as cores do Marcelo Maiolo E é uma arte Uma história Muito bonita Ela Esses três artistas Eles vão Criar uma ambientação Para esse velho Logan Que é um personagem Completamente cansado Que perdeu A família dele inteira E agora Ele busca Uma vingança Para evitar O futuro O futuro Do qual ele veio O primeiro arco Ele vai começar Exatamente De onde O velho Logan Tinha parado Nas guerras secretas Depois de atravessar Depois de perder a família E atravessar Todo mundo de batalha Ele tinha atravessar Ele tinha passado Por um beco De uma Nova York E visto que A Nova York Não tinha sido destruída Já era a Nova Terra Já era a Terra Prime Marvel Terra Prime Que é a atual E a gente vai pegar O Logan Justamente nesse ponto Completamente pelado E completamente perdido As memórias dele Mesmo nesse início Estão completamente E eu já falei Essa palavra Três vezes Estão Completamente Confusas E elas vão Voltando em flashes Nessa arte Muito legal Do Do Sorrentino Com Maiolo Esse primeiro arco Como eu disse Ele vai encontrar Alguns personagens Ele vai atrás De alguns vilões Que ele Diz serem Os responsáveis Por Por esse Apocalipse Que vai acontecer Em muito pouco tempo E o primeiro O personagem que ele mata É um personagem Que ele nem Que é completamente Desconhecido Ele chama Açougueiro Negro É um vilão De quinta categoria Que eu nem lembro Se ele existe Mas enfim Foi criado Só pra Pra ser morto E depois Ele ia atrás Do mistério Do Do banner E do Tem aqui no braço Do caveiro Do caveiro vermelho A listinha negra Que ele vai Que ele pretende matar Acontece que Com o passar Das edições Ele vai encontrar Alguns personagens Como o Capitão América Como a Gavia Arqueira E vai perceber Que o mundo Que ele está Não é o mesmo Ele O futuro Que ele quer evitar Ele pode não acontecer Porque ele não está No passado No seu próprio passado Ele está no mundo Alternativo Que é o mundo Do Marvel Meio meia Do universo Que a gente conhece Pós-Guerras Secretas O universo Que ele estava Provavelmente Podia nem ser O universo Do O universo Marvel Que a gente acompanhava Então Essas questões De viagem no tempo Que são completamente Confusas Então a gente tem Uma primeira Uma primeira sequência Uma primeira O primeiro arco De quatro edições De ele tentando Entender Buscando Assassinar Essas pessoas Mas Também Entendendo O mundo Que ele está Em paralelo A gente sempre vê Uma sequência Que se passa No passado dele Que é no futuro Nesse futuro Alternativo E apocalíptico Mostrando como Aquele planeta Realmente Era um planeta Quebrado No final Da edição Desse primeiro arco Ele acaba Entrando para os X-Men Aceitando Entrar para os X-Men E aí Do primeiro arco Para o segundo A gente tem Uma Um lapso temporal Que Pensando Pensando A questão De editorial O velho Logan As histórias Do velho Logan Vão se passar Entre as missões Dos X-Men Ele vai Passa a fazer parte Dos X-Men E entre uma missão E outra Ele vai Ter suas aventuras Solo E nessa segunda Segunda aventura Ele vai Para o extremo norte Do Canadá Tentando Encontrar Uma pessoa Do passado dele Na verdade É uma tentativa Do próprio Logan Se encontrar Nesse novo mundo Que ele Que é completamente Desconhecido Para ele É um mundo estranho Um mundo mais simples Ou pelo menos Menos violento Por mais violento Que ele seja E aí Essa busca Pela Paz Nesse extremo Norte Do Canadá Vai trazer Pessoas do passado Do Wolverine Que podem Matar todo mundo Que são os carniceiros Então É um segundo arco Bem legal Com os carniceiros Essas aqui São as capas Desse segundo arco Também Bem bonitas Bem Emblemáticas E por fim Na velha Logan 12 Que acabou de sair Nas bancas A gente tem Uma Um arco Um arco não Uma história Que é Basicamente Um epílogo Como eu disse Vamos Ter duas Dois Dois períodos De tempo Uma Que é o momento Em que Os vilões Atacam E destroem O universo Marvel E o Wolverine E o Wolverine Passeando Com a Com a Jean Grey A Jeanzinha Pela Pelos Estados Unidos Vendo que Aqueles locais Não foram Destruídos Então Aquela noite Que eles estão Passando Não é a noite Final Pode ser a próxima Pode ser Daqui a Dez dias Um mês Mas Aquela noite Ele pode Dormir Tranquilo E que Ele tem Amigos Que ele Pode Contar É uma História Bonita Para encerrar Mesmo Esse ciclo De Aceitação Desse novo Universo Dessa nova Condição Que o Personagem Se encontra Eu gostei Bastante Das histórias Do Jeff Lemire Ela traz Uma Violência Crua Do Wolverine Que muita gente Reclamava que o Wolverine Não tinha mais Mas ao mesmo tempo É uma violência Justificada Na memória Quebrada Que ele tem Do Do planeta Do Ou pelo menos Dos Estados Unidos Desse futuro Que ele viveu Que é Marcado Completamente Pela destruição E pela morte De todos os amigos E até Dos inimigos Enfim O velho Logan Ele reúne Duas histórias Duas Séries Uma Com uma Personagem Jovem Que vai se Transformar Numa mãe Da sua Própria clone Que é uma pegada Mais leve Mais Voltada Para a comédia Pelo menos Essa é a tendência Que as Edições As últimas edições Estão apontando E o velho Logan Que é uma história Do Jeff Lemire Que a própria arte Do Sorrentino E do Maiolo Trazem Um personagem Mais Envelhecido Essa palavra Ficou meio ruim Mais calejado É um personagem Que Como os Acho que dá para fazer Uma analogia Como aqueles Velhos soldados Que viveram Passaram a vida Em batalhas Ou Soldados Que participaram De Grandes guerras Guerras de conflito Pessoal Não guerras Computadorizadas Que a gente tem hoje Onde quase Muitas pessoas Morrem Mas Os soldados Pelo menos Os soldados Americanos Muitos deles Estão apenas jogando Videogame Jogando um Míssel Teleguiado Num hospital É uma Na verdade O que a gente tem É um soldado De uma guerra Antiga De uma guerra Pessoal Onde Esse soldado Sente Cada morte Que ele está fazendo E quando ele volta Para casa Ele não sabe Ele não pertence Mais àquele mundo Mesmo que todas As pessoas Ainda estejam vivas Que a família dele Ainda esteja lá É um soldado Quebrado Que tem que tentar Se reencontrar Então Esses dois paralelos É uma Mensal Bem interessante Que acho que vale a pena Quem gosta Do personagem Do Logan Ou quem quer Ver uma história Que foge No fim Das histórias De super-herói Acho que é uma Boa pedida Uma boa Uma boa opção E na partida Número 13 Vai começar Novos arcos Desses dois personagens Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês acham Dessa revista Do velho Logan Da Laura Da X-23 E desse mix O que vocês acham Dessa interação Desses personagens E vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau